Tá foda enfilada na mão? Fica você, né? Fica você, tá afetada. Vem o perigo aqui em cima, meu, da minha cabeça. É para descer que a gente tá ferrado, cara. Parar, fica, amor. Pera aí que eu vou aí. Eu ajudo, pera aí. Vem o cara da hora que a gente vai matar o pecado, eu vou aí. O que tá acontecendo aí, mano? Ei, vem pra falar que essa história não saiu. É que dá morrer. Vem que ele tá afetando ali, vai. Falei, falei, falei. Tô melhor, ó. Falei, tá afetada.